TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento Grupo Cinete desde 1968, drogaria e manipulação, unidade na Moca, Presser, Belém e Vila Matilde E Cirúrgica Cinete e Podologia, com mais de 10 lojas Acesse o site www.cineticirurgica.com.br para a loja mais próxima de você Grupo Cinete Colégio São Judas Tadeu, Ensino Infantil Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio Pensou em alugar, comprar ou vender imóveis comerciais e industriais? Pensou em Patrivã Imóveis? Aquacademia, Santo Salone Magazine La Vecchia Senhora, Empório Italiano Espaço Gourmet com a maior carta de vinhos da região Magazine La Vecchia Senhora, seu cantinho da Itália na Moca Garagem 55 Moca, o maior espaço de entretenimento temático para toda a família Gastronomia, diversão e exposições em um só lugar Garagem 55 Porto Del Mar Restaurante Frutos do Mar, peixes, carnes e aves Ampla carta de vinhos Porto Del Mar, seu restaurante para compartilhar momentos especiais Sacada Pizzaria São mais de 50 sabores entre salgadas e doces Rua Coronel Joveniano Brandão, número 59 Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News O advogado Paulistano Thomas Lá, o diretor-presidente do Ibra China, recebeu da Câmara Municipal de São Paulo a medalha Anchieta, que é a maior honraria da cidade de São Paulo pelos relevantes serviços prestados nas relações comerciais, sociais e políticas entre o Brasil e a China Vamos ver como foi A sonenidade contou com a presença de diversas autoridades, personalidades e familiares de diversas partes do país A Câmara está em festa para homenagear nosso querido amigo Thomas Lá, advogado, brilhante, tem um trabalho fantástico na cidade de São Paulo Então essa medalha Anchieta, esse diploma de gratidão de São Paulo é mais do que merecido e justo Sou brasileiro com muito orgulho e para receber essa medalha, a maior honraria de São Paulo é uma felicidade para mim, para os meus pais, para minha avó que vai estar aqui hoje e também para minha esposa, meus filhos e também para o meu irmão Então assim, o núcleo familiar vai estar muito feliz, muito contente, é um grande reconhecimento e isso também passa pelo legado da minha avó que vem, o meu avô que já faleceu, mas é um legado para a nossa história como família O advogado e empresário paulistano Thomas Lá é diretor-presidente do IbraChina, atua na área de direito em diversas especialidades E está à frente de diversos projetos culturais e econômicos entre Brasil e China como o projeto da China Tal Brasileira, que será o maior bairro chinês da América Latina aqui em São Paulo No pior momento da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, o IbraChina através de Thomas Lá viabilizou o envio imediato de um contêiner com 1.700 cilindros de oxigênio para Manaus que lhe renderam diversas outras homenagens como a de cidadão do Amazonas A medalha mérito legislativo da Câmara dos Deputados em Brasília e a medalha mérito Santos Dumont que lhe foi dada pela Aeronáutica Brasileira Parabéns ao advogado e empresário Thomas Lá e a sua família por esta merecida homenagem da Câmara Municipal de São Paulo Esse foi o Jornal da Maca News, até o próximo programa Tchau Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento